Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o meu amigo e colega Rubens Fernandes Júnior. Bem-vindo, Rubens. Obrigado por você vir aqui conversar com a gente. Então, eu queria te perguntar, para começar a nossa conversa, nós somos colegas da FAP há mais de 20 anos e faculdade de comunicação e a comunicação, por conta das plataformas e das ferramentas, alguns acham que ela está completamente transtornada. Isso vai para a política, inclusive, vai para o ensino, para a psicologia. Você acha que a gente pode falar que a comunicação antes das redes sociais é pré-histórica ou é um exagero isso? Não, acho que é um exagero. E eu acho que, assim, eu tenho uma visão, eu diria um tanto quanto otimista, na medida em que quando você vê o homem contemporâneo e se você faz um olhar retrospectivo, esse homem, esse sujeito, ele se alterou. Mas eu acho que a essência da ideia de comunicação, ela permanece. Então, se você fizer um olhar muito para trás, você tem, e você é especialista nisso, você tem o que? Você tem um grupo de homens em volta de uma luz. E essa luz vem de uma fogueira. E nessa fogueira, em volta dessa luz, as pessoas compartilhavam coisas, compartilhavam o cotidiano, a questão, toda a questão da saúde, toda a questão da sobrevivência daquela tribo. E, evidentemente, que tem um momento em que os clãs começam a se organizarem, se organizar, desculpe, e vai eliminar certos grupos e deixar mais para trás da fogueira. Passa alguns milhares de anos, você tem o teatro e a ópera, que é uma outra luz que emana por um outro grupo de pessoas. Depois tem o cinema, depois tem a televisão. E hoje todos nós olhamos por uma mesma luz, que é a tela do celular. Então, é interessante porque, às vezes, eu vejo grupos de pessoas no mesmo ambiente e vejo aquelas carinhas iluminadas e eu fico pensando naquele nosso ancestral, que estava coletivamente organizado em volta de uma fogueira que emanava uma luz, um calor, e circulava uma informação ali. Só que a informação que acontece hoje, ela é absolutamente diferente daquela, porque ela é individualizada, ela é filtrada, ela é de outra ordem. Mas eu acho que a essência continua. E, ao mesmo tempo, as tecnologias promoveram, quando você vê sucessivamente essas questões, esse sujeito mais solidário, porque ele está em conexão com as redes, com as outras pessoas que estão distantes dele, etc., e solitário, não é mais aquele coletivo em torno da fogueira e solitário. Solitário e solitário. Assim, quando você falar dessa fogueira, você está fazendo uma clara referência, inclusive, à pré-história, né? E esse fogo, ele era um centro social, um centro de narrativas e as pessoas deviam ficar enchendo o saco uma das outras, também, ali, brincando. Só que ele está, do ponto de vista da história das religiões, ele está diretamente associado, inclusive, à religião. Quando você já está falando de casas, então, as famílias, os ancestrais enterrados embaixo, então, cara, cozinha, ora, conversa, tudo ao redor do fogo. E, portanto, o fogo é uma espécie, assim, de centro mítico, né? Você acha que dá para dizer que esse mundo do celular e as redes sociais, elas também estão produzindo mitos específicos? Acho que não. Não, não. Não tem esse poder. Não, não tem esse poder, de jeito nenhum. Então, é mais fraco nesse sentido. É mais fraco. Mas eu gosto muito de uma situação que, normalmente, eu costumo colocar para os alunos, porque, hoje, quando a gente está diante do nosso celular, do nosso dispositivo, e a gente opera esse dispositivo, a gente não tem a menor noção do que nós estamos fazendo. Mas, na realidade, eu também faço sempre esse olhar retrospectivo, porque... Olhar historiador, né? É, quando você está lá atrás, no Renascimento ainda, no século XV, você tem um sujeito chamado Gutenberg, que vai criar o que a gente chama de tipos móveis. Os tipos móveis, é a percepção, Gutenberg, foi uma revolução, né? Uma percepção de que daria para você elaborar uma produção e ampliar essa produção do ponto de vista do conhecimento, né? Então, aquilo que os escribas demoravam muitos anos para produzir, a Revolução Gutenbergiana propiciou uma aceleração na velocidade da produção do conhecimento. Ao mesmo tempo que, tão logo a classe dominante percebeu isso, os meios de produção foram capturados. E, a partir daí, essa classe dominante vai criar o seu jornal, por exemplo, e passa exatamente aquilo que interessa para essa classe dominante. Então, aquela ideia idealizada de propagação do conhecimento já começa a dançar aí. Mas daí, de repente, você tem, já no século XIX, o advento da eletricidade. Com o advento da eletricidade, nasce imediatamente o telégrafo. E o Morse, que criou o telégrafo, onde que ele foi bebê? Que fonte que ele foi bebê? Quando ele cria um código binário, trace e ponto, ele, na realidade, está olhando para a caixa gutenbergiana. Porque as vogais têm uma frequência muito intensa e as consoantes, outra frequência. Então, aquelas letras que têm frequência intensa, o sinal é simples. E as letras que têm uma frequência muito pequena, o sinal é mais sofisticado. E daí, passa mais 100 anos, por volta de 1950, o Norbert Wiener, que é o criador da palavra cibernética, entre outras coisas, ele vai olhar para o Morse, que olhou para o Gutenberg, e criou o mesmo código binário, que é 0 e 1. Então, quando a gente está clicando hoje uma letra no nosso dispositivo, existe uma tradição de 500 anos que ninguém se dá conta. Mas é um olhar historiador isso. Sim, mas ao mesmo tempo, quando eu coloquei lá no início, que assim que o Gutenberg criou e esses meios de produção foram apropriados pelo poder econômico, também esse desenvolvimento, tanto o telégrafo, quanto hoje todo o sistema que a internet produz de informação, é também um olhar que está perpassado por centenas de filtros e centenas de processos seletivos, que o que chega para a gente é absolutamente irrelevante. Você acha que seria possível pensar num sistema de comunicação como as redes sociais, plenamente democrático? Um, se é possível. Dois, se seria desejável. Olha, na verdade, eu acho que a questão da rede, da internet, ela é ambivalente. Porque ao mesmo tempo que ela propicia você pesquisar, buscar conhecimento, buscar arquivos importantes que estão disponíveis para todos nós, ela é também um elemento que dissemina ódio, que dissemina empoderamentos distintos e ao mesmo tempo a fake news, etc. Então, ela tem esse jogo. Mas esse jogo, quer dizer, a ideia da internet ser um processo de democratização, eu acho uma falácia, porque, na verdade, a internet não é nada democrática. Quer dizer, quando algo escapa da internet, é porque isso está previsto pelo sistema que engendra a própria internet. Então, quando você tem... Vaza uma coisa, você fala? Não, não só quando vaza uma coisa, ou quando alguém se transforma num influenciador. Ah, sim. É aquilo que é permitido pelo sistema. Então, nesse sentido, eu não acho a internet nada democrático. Eu acho ela uma ilusão de participação democrática, mas ela não é democrática. O que você tem em mente quando você fala que o sistema permitiu, o sistema produziu? O que é esse sistema? Eu costumo definir o sistema como uma navalha afiadíssima que está permanentemente na nossa jugular. É forte essa imagem, hein? Porque se você faz pequenos movimentos, é permitido. Se você faz um movimento muito brusco, ela corta e ela mata. Então, eu acho que é uma mão poderosa, invisível. Ah, então não é uma coisa organizada com princípios? Ela é organizada, mas a gente não identifica e não reconhece. Então, ela é uma espécie de poder nômade, hoje, dentro da rede, que existe e ela está olhando para todos o tempo todo, mas nós não conseguimos identificá-la, mas ela identifica todos nós. Você é uma espécie de, pensando no Balma, que eu sei que é um material que você usa em sala, é uma espécie de vigilância líquida, é isso que você está dizendo, que não tem, está em toda parte, mas o centro está em toda parte, a circunferência, em lugar nenhum. É isso aí. É por isso que você disse que ela se desloca, é nômade. Ela é nômade, porque ela nos espia. Então, ela tem o poder, ela tem esse poder de saber onde a gente está. Então, o nosso próprio dispositivo, na medida que a gente se desloca, se viaja e usa os diferentes aplicativos, você está colocando seus raços todos para esse sistema que está te vendo. Mas você nunca sabe onde ele está, mas ele sempre sabe onde nós. Você acha, por exemplo, que grandes empresas como o Facebook, por exemplo, ou como a Alphabet do Google, elas têm algum poder sobre esse sistema? Tem um poder, porque, na verdade, ela nos aciona o tempo todo. A gente vai deixando uma espécie de perfil de consumo, perfil de singularidades, de gostos pessoais, etc. E ela vai te colocando, te disponibilizando, te atiçando. Então, nesse sentido, existe aí um capitalismo global que está sendo alimentado. Capitalismo de plataforma, de vigilância. Que está sendo alimentado, exatamente, por esses sistemas de vigilância. Google, Facebook. Mas você não acha que existe um centro de controle que serão eles? Lá naquela chave do 1984 e do Big Brother, não sei o quê, o Big Brother, ele hoje, no raciocínio do Bauman, do Vigilância Líquida, ele, na verdade, está espalhado e está em toda parte, não é ninguém. Ou a gente pode dizer que há alguém. Se a gente pega, por exemplo, essa pesquisadora americana recente, chamada Shoshana Zuboff, ela acha que há, que é o capital dessas empresas. Eu penso, assim, mais apocalipticamente falando, que existe, sim, um sistema central, que é o que eu identifico como um capitalismo global, que tem o controle sobre todos esses usuários e esses processos. Mas eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que existem algumas centenas e milhares de macro-sistemas que se organizam quando eles querem e se desorganizam na medida em que os interesses são distintos. Mas, assim, você acha que existe um sistema de controle como a Zuboff, mas você quer acreditar que existem formas, de certa forma, mais soltas e autônomas. E qual é a diferença entre achar uma coisa e querer acreditar? Interessante essa diferença. Porque aí, acho que é uma perspectiva ilusória de que é impossível você ter um controle central. Tá. Então não é uma utopia. É, eu acho que é uma perspectiva ilusória, porque a ideia de uma perspectiva central é você pensar que, a médio prazo, não há mais sujeito com vontade própria. Sim. Eu acho que aí tem uma questão de poder, né? A ideia de poder mesmo, que o próprio sistema, né? Quer dizer, informação e poder, né? Porque a ideia de informação e poder, ela é, principalmente na segunda metade do século XX, quando você olha no pós-guerra, tal, você tem ali todas aquelas centrais de informações, né? De diferentes, de diferentes países, diferentes áreas e com diferentes objetivos, né? Que estão atuando fortemente ali. E isso, você demonstra uma certa perspectiva de que informação e poder são situações que andam juntas. Eu falo Foucault mesmo, né? Eu falo Foucault. E hoje, quando você, você daí, a gente pode até, talvez, alterar um pouco o foco da conversa, quando você vê o jovem hoje acreditando que ele tem informação e que, portanto, ele tem um certo empoderamento, é uma mentira, porque, na verdade, tudo que ele, eventualmente, ele faz achando que está subvertendo o modelo, na verdade, ele é submisso ao modelo, porque ele subverte dentro das possibilidades de escape que o próprio sistema que oferece. Então, quer dizer, você tem uma relação dialética, ou ambivalente, com as oposições integrado e apocalíptico? Tenho, ainda tenho. Você vai e volta, assim. Você não acha que tem um discurso hoje, inclusive, muitas vezes, estimulado por grupos que se acham revolucionários, de que as redes sociais estão fazendo uma revolução de empoderamento das pessoas? Por exemplo, recentemente, uma matéria na mídia dizia que tem essa coisa toda dessa fetichização das gerações, né? Então, falava da geração, que é a geração pós-milênio, cada um chama de um jeito, e que a geração pós-milênio sabia que, para ter sucesso como cantor, especificamente, não é necessário mais nenhuma submissão ao sistema de gravadoras e distribuição. Portanto, haveria aí o empoderamento revolucionário de um menino, de uma menina da periferia, que é capaz de usar o celular e ficar famosa. Isso daí não é uma enorme fetichização? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que é, assim, são as pequenas brechas que o sistema oferece para grupos que têm uma certa inteligência. Eu acho que a grande maioria está completamente submetida ao modelo das redes sociais, né? Ele se submete àquilo e ele não percebe que aquilo é confortável para ele, é indiscutível que é confortável para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, esse conforto, do ponto de vista humano, gera um desconforto. Porque, ao mesmo tempo que você tem pequenos nichos, pequenos núcleos, onde há esse empoderamento, então, que eu acredito que seja ilusório, porque é como se fossem pequenas migalhas, né? Que esse modelo institucionalizado oferece hora cá, hora lá, para você sair de um, para você se destacar de uma mesmice, né? E acreditar que você pode, eventualmente, ter, estar num patamar diferente daquele que você sempre esteve. Inclusive, porque, às vezes, você pode ganhar dinheiro. Claro, aí que está a diferença que, hoje, eu vejo que é muito importante, né? Para a própria situação sistêmica, é exatamente essa possibilidade de você fazer dinheiro com uma coisa tão fácil. Agora, quando você falou de custos, e antes você tinha falado dos jovens e tal, você acha que há um custo cognitivo, aí, do ponto de vista de alguém que tem experiência de docência, porque, como sempre se fala na graduação, a cada ano você está um ano mais velho, o aluno tem sempre a mesma idade, né? Então, assim, você acha que há um custo cognitivo, que pode ser identificado já nas gerações que estão completamente digitalizadas, um custo cognitivo no sentido de que estão ficando com mais dificuldade de aprendizagem, dificuldade de fazer discernimento entre os repertórios? Eu acho, sim, que há uma perda cognitiva nos jovens, porque, justamente, devido à facilidade, né? Eu acho que eu, quando, há 40 anos atrás, eu comecei a me dedicar a escrever, a pensar, a refletir, etc., a condição sine qua non era você ter uma biblioteca, porque nós não tínhamos bibliotecas públicas aparelhadas para os horários que a gente tinha disponível, que eram madrugadas e finais de semana. Então, eu fui construindo, por exemplo, um arquivo na minha área e fui construindo uma biblioteca, e, evidentemente, lendo, absorvendo, discutindo, conversando. Tudo isso que eu, em tese, tenho materialmente, parte disso hoje está disponível virtualmente. Mas conhecimento disponível, desculpe, informação disponível não significa conhecimento. Eu acho que esse é o grande vácuo que acontece, porque o jovem estudante, ele acha, como ele acha muito fácil, ele se apropia muito facilmente de tudo, de tudo aquilo que ele acha que está disponível é dele. Então, ele não tem nenhuma preocupação em colocar um olho mais atento naquilo que ele está lendo, que ele está pesquisando, e refletir sobre aquilo, e tirar algumas conclusões pessoais a partir de uma série de elementos que estão disponíveis e que ele precisa construir um texto, construir uma reflexão. Ele é incapaz, e eu acho que isso vai acentuar, ele é incapaz de ser autor. E a outra coisa... Você não vê isso com os olhos. Não. E a outra coisa que me preocupa é que esse modelo que está aí já institucionalizado, ele trabalha em cima da ideia do esquecimento. Então, e aí é memória e esquecimento, são duas palavras fortes. E se você... O meu mundo é o mundo das imagens, né? Então, acredita-se que você disponibiliza hoje cerca de 200 milhões de imagens a cada 12 horas nas redes sociais. Então, se você colocar isso, potencializar isso no ano e no tempo, ou na nossa própria experiência, o que a gente lembra das imagens que a gente fez há 10 dias atrás, 20 dias atrás? Ou por que a gente fotografa, né? Na medida em que a gente raramente recupera aquilo, e isso vai desaparecer, isso tende a desaparecer. Então, esse esquecimento é um esquecimento programável. Você é um dos maiores especialistas em fotografia no Brasil, você é curador de muitas exposições. Você acha que dá para dizer, então, que pelo menos parte da fotografia acabou por conta disso que você está falando? Olha, eu acho que aquela fotografia produzida na primeira, na segunda metade do século XX, principalmente, ela tende a desaparecer. Porque essa geração, uma nova geração, vamos chamar geração que nasce já com o digital, digital, ele não tem a menor noção de luz, de enquadramento, de movimento, de estética visual, etc. Ele é prático, é tentativa e erro. E tudo ele acha que ele pode consertar a posteriori. Então, você tem hoje diferentes softwares que você realmente melhora a imagem. Mas isso é um aprendizado, não é um aprendizado que ele adquire. Porque, na verdade, se ele tivesse um amplo domínio, um amplo conhecimento de luz, de enquadramento, das regras básicas de uma boa fotografia, ele saberia já captar de uma maneira mais adequada. Então, hoje, o jovem é afoito, no sentido de capturar a imagem. E o que a gente tem hoje são imagemakers. São fazedores de imagens, gente que faz imagem. Mas não é gente que pensa a imagem. Existe uma diferença nisso. O objeto da sua curadoria, então, a gente pode dizer que é um objeto que cada vez mais marcha para uma experiência arqueológica, nesse sentido? Não, não, porque existe um movimento muito interessante e forte que tem uma certa quantidade desses jovens que vão para a imagem de resgatar os processos primitivos, vamos chamar assim, ou os processos alternativos, justamente para reaprender a entender todo o mecanismo de luz, o mecanismo de uma sintaxe fotográfica para poder potencializar o dispositivo. Porque, na verdade... Quer dizer, é um retorno romântico. Não no sentido de ser utópico, mas no sentido de resgatar o que foi deixado para trás. Sim, e ao mesmo tempo de resgatar, mas ao mesmo tempo de produzir um trabalho que tenha uma permanência mais duradoura, que seja mais longa... Como antes. Como antes, porque hoje quase ninguém imprime uma imagem. Então, se você pensar daqui 20 anos, o que eu vou mostrar para os meus netos se eu não imprimir as imagens? Porque daqui 20 anos, quem garante que a nuvem vai estar lá para segurar a sua imagem durante esse tempo todo? Mas estão imprimindo de novo as imagens? Muita gente imprime as imagens. O retorno ao papel... Inclusive, o retorno ao papel é interessante. Por exemplo, no leste europeu, que existia uma produção de filme e papel fotográfico químico muito intenso e de muita qualidade. Hoje, os velhos trabalhadores que foram dispensados no começo dos anos 90 dessas fábricas, voltaram para essas fábricas para ensinar os jovens a produzirem um papel e um filme que seguramente tem uma permanência muito maior do que a imagem impressa hoje digitalmente. Porque a imagem impressa digitalmente, ela usa uma tinta mineral que eles dizem dura 100 anos, 120 anos. Mas a gente não vai estar aqui para ver se isso vai durar mesmo. Então, em tese, você não tem uma... Talvez nós não teremos uma memória visual como a gente teve do século passado e do final do século XIX. Então, eu não estou querendo não romantizar, mas colocar num pedestal essa produção imagética fotoquímica, de ordem fotoquímica, e estou querendo elitizar essa imagem. Não é nada disso. Eu acho que tem um artista húngaro, da Bauhaus, que ele escreveu um livro muito importante, em 1936, que ele diz assim, o analfabeto do futuro será aquele que não souber fotografar. É lindo esse texto dele, porque ele chama Pintura, Fotografia e Cinema. Laszlo Morlinage. E daí você olha assim, você fala assim, cara, em 1936, ele fala, o analfabeto do futuro... Hoje, então, nós, em tese, estamos todos alfabetizados. É lindo você ver todo mundo fotografar indistintamente da posição social desse sujeito, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, eu, particularmente, fico mais atento à ideia de que eles não estão produzindo memória, eles estão produzindo um presente que não tem futuro. E uma das funções da fotografia é a produção de memória? Uma das funções é a produção de memória. Não que a fotografia seja... A fotografia sempre é um signo, é sempre uma representação. Mas, de qualquer maneira, tem uma dose de veracidade ali. E é por isso que você acha que a gente está perdendo memória, como você falava antes. É, eu acho que... Quando você estava falando do sistema, você falava... Você usou uma expressão há pouco, é uma espécie de esquecimento programável. É, na medida em que, quanto menos memória tivermos todos no futuro, mais esse sistema do capitalismo global vai se impor sobre todos nós, porque já nós não teremos memória. É interessante porque, se a gente olhar, e eu queria voltar de novo a duas coisas que eu considero importante, quer dizer, quando você pensa em telegrafia, telefonia, televisão, o prefixo tele vem do grego, quer dizer, distância. Então, escrita à distância, visão à distância, falar à distância. Então, o homem resolveu muito bem essa coisa da comunicação à distância. Mas ele não resolveu ainda essa comunicação. que é essa que é, efetivamente, a que tem uma qualidade que está se perdendo, porque as pessoas quase já não se falam. É muito mais fácil você mandar um recado pelo WhatsApp, ou qualquer outro dispositivo, até um telegrama, do que... Então, veja só, há um movimento que é esse poder invisível que paira sobre todos nós, que resolve coisas muito bem, mas, na minha loucura, existe um projeto, que é um projeto de não entrelaçamento entre a comunicação humana, propriamente dita, e uma memória que vai se dissolver ao longo da própria tecnologia. Então, no final, é uma posição meio apocalíptica. Exato. Obrigado, Rubens. Muito bom, obrigado. Já foi 20? Vai muito rápido. Mas é interessante também, porque eu queria até falar disso. Já começou? Não, não. Não, eu fico tímido.